Opa, tem um tiro aqui na esquerda Opa, tem um tiro aqui na esquerda Não, não é nós não Tem outra coisa aqui que eu vou rolando Ponto é deles Mano, esses dois mil é de outros caras O panics É de outros caras, só se eles for baro Matei os dois, matei os dois Vem, 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 matei O baro tá forte Não sei Não sei